Olá, gente, eu sou a Maria Cecília, muito prazer, estamos aqui para fazer algumas questões do Enem 2019, da prova de linguagens, nós vamos fazer as questões 26, 27, 28, 29, mas é da prova azul, se vocês quiserem ver as questões depois, comentário das questões e o gabarito certinho é da prova azul. E também fazendo uma análise geral da prova de linguagens. Essa prova de linguagens em relação aos outros anos e a de 2018, ela está muito mais extensiva, a gente repara que ela está muito mais extensiva, os textos estão muito maiores, não só na prova de linguagens, mas também nas outras áreas, as questões de interpretação de texto continuam simples e fáceis, num nível ok, mas as questões que possuem conteúdo literário, com os textos literários, apresentaram uma complexidade maior, que pedem um conhecimento maior seu e uma capacidade de análise literária maior. Mas a gente vai aprender algumas coisinhas aqui, algumas estratégias e dicas, e eu peço a vocês, para a gente conseguir otimizar o tempo, eu vou deixar, vai estar aqui no slide as questões, vocês dão pause quando aparecer o texto, e vocês leem o texto com calma, para a gente já ir direto no enunciado, é assim que vocês lerem o texto, como a gente aprendeu lá na aula de interpretação textual, lendo devagarinho, prestando atenção, aí vocês dão play de novo e a gente já vai direto para o enunciado, ok? Ok, então, questão 26, fazendo uma breve interpretação do texto, o texto 2, a gente vê que é um texto informativo, apresenta a gente os direitos dos idosos do estatuto, e o texto 1 já é argumentativo, ele está tentando provar um ponto e apresentar o ponto de vista dele, que é em relação a como esses direitos não estão sendo bem aplicados, ou não estão sendo respeitados na prática, no contexto brasileiro, e no pronunciado. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do estatuto do idoso, ou seja, a gente tem que considerar ambos os textos, não vale pegar uma alternativa só porque ela é certa, se ela não considerar ambos os dois textos, letra A. Letra A. Apresentam vantagens em relação às de outros países. Em nenhum dos textos a gente vê a situação de outros países, o Brasil em relação ao nível de outros países, então essa alternativa não está muito correta, porque o texto em nenhum momento cita isso, estando correta ou não essa afirmação. B. São ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos. Sim, o texto 1 cita as famílias, mas não como se fossem as únicas responsáveis por esse problema nos direitos dos idosos de não estarem sendo cumpridos. Então a B também não está muito certa. Letra C. Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. A letra C é basicamente o conceito das regras do estatuto, elas realmente alteram a qualidade de vida. Mas aí a letra C só estaria abrangendo o texto 2 e não o texto 1, que faz uma crítica como se essas regras e esses direitos não estão sendo bem cumpridos na prática e os idosos estão sofrendo com isso. Então a letra C também não está muito correta. D. Precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. D. Perdão, gente. Precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população e também não é exatamente o que o texto 1 está querendo dizer ou 2, porque ele não está criticando as regras do estatuto ou os direitos, falando que faltam mais regras ou que elas precisam ser mudadas, e sim a aplicação dessas regras e desses direitos, se eles estão sendo realmente respeitados ou não. Então a D também não está muito certa. E sobre a letra E, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país, que exemplifica claramente tanto o texto 1 quanto o texto 2, que fala justamente que a realidade dos idosos não está em coerência com os direitos que eles possuem, ou seja, eles estão realmente sofrendo com a falta de direitos. Então a letra E é a nossa alternativa correta. Questão 27, o texto aqui para vocês lerem. Deem pausa e leem com atenção. E agora indo para o enunciado. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados, tá? Ou seja, o texto e o enunciado também, ele está falando sobre uma educação, uma consciência de saúde de forma pedagógica, que a gente aprenda, uma forma didática. E aí o enunciado está perguntando aonde que esse processo pedagógico vai atuar. Qual é o principal fator, o principal meio para ele se estabelecer? Essa consciência de uma saúde, de uma vida saudável. A sociedade fazendo de uma forma diferente essa alternativa. Se a gente pegar a letra A, vocês podem dar pausa agora também nas alternativas e ler cada uma. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E são todas exemplos de uma outra alternativa, que é a alternativa correta, que é a letra C. A constituição de hábitos saudáveis é realmente um meio onde você consegue estabelecer esse processo de educação. Por quê? Você fazer mais programas de lazer, você fazer mais dietas balanceadas, você fazer mais atividades físicas, sair de ambientes que são muito estressantes. Isso é você construir hábitos saudáveis. Então isso tudo meio que são exemplos e conceitos da letra C, que é a nossa alternativa correta. Agora a gente indo para a questão 28, que ela pode ter sido um pouco difícil para alguns de vocês. A gente percebe nesse texto, dêem pausa e leem, e a gente percebe nesse texto que é uma prosa poética, ou seja, é um texto literário, apresenta linguagem ficcional, uma linguagem subjetiva, subjetiva que o narrador produziu e agora ainda pronunciado. Tração da gênese simbólica de sua cidade, ou seja, tração de uma criação simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na, ou seja, o enunciado quer que você pense no que fundamentou ou no que construiu o sentido estético, a estética do texto, ou seja, a forma, a forma subjetiva do texto. A letra A não seria, se vocês quiserem dar pausa e ler alternativa por alternativa, porque agora eu vou só comentar. A letra A não seria porque ele não fala de todos os bairros cariocas, ele fala especificamente dos subúrbios e das suas características em si, então a A também não estaria muito certa. B, perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Isso é conversa diretamente com a estética do texto, porque ele realmente dá muitas características sobre o local e fala de traços deteriorados, de locais precários. A gente vê isso por meio de adjetivos e substantivos no texto. A letra C e a letra D, a gente vê que não, porque ela fala mais de uma coisa factual, de um fato mesmo, e a gente percebe que o texto é uma prosa poética, é uma construção, é uma metáfora, ele fala em linguagem simbólica, então a D e a E também não estão muito corretas. E a D, diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos, o texto fala mais sobre o local em si do que as características dos humanos que ali habitam. Então a resposta correta seria B. Questão 29, deem, pausem no texto e leem com calma. E agora indo para o enunciado. No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes, ou seja, a circulação de informações, depende da... A letra A e a letra B, a gente vê que isso não está sendo citado no texto. Você pode até concordar que a otimização do tempo e a confiabilidade dos sites realmente é o maior fator principal para a circulação de informação na internet. Porém, o texto não cita isso. Ele cita mesmo a letra C, a contribuição dos usuários, na primeira frase, quando ele fala, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender. Ou seja, a letra C está explícita no texto, o texto realmente fala isso. E a D e a E a gente também descarta, assim como a A, porque o texto não expressa isso tão fortemente quanto a letra C. E é isso, gente. Muito obrigada por mais uma aula. Espero que tenha sido produtivo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e muito obrigada.